E são quase seis anos, acho seis anos agora em Julho, da nossa Constituição, de muito esforço, de muita dedicação, de muito sacrifício e de muita aprendizagem. Foi de facto uma oportunidade que surgiu, tanto nomeadamente com o André, de termos esta oportunidade de podermos criar uma nova empresa com o nosso doceador, Redação System Solidworks. No entanto, sentimos que para que isto tivesse sucesso, faria sentido haver também pessoas que estivessem ligadas à indústria. E quando o projeto foi apresentado ao Fernando e ao Lionel, isto fazia tudo sentido. Fazia tudo sentido porque podermos promover os nossos produtos e as nossas soluções para os nossos clientes com um background industrial e iria nos dar uma vantagem diferente de uma mera empresa de serviços. Nós iríamos também ter a componente industrial por trás, para nos alavancar esse pendor industrial. É uma área que, de alguma forma, a gente vai, pelo percurso que tivemos e pela experiência que tivemos de vida, acabamos por ter um conhecimento genérico daquilo que é. Normalmente, não fechamos as portas a nada, desde que sentimos essa paixão e essa vontade de fazer coisas diferentes, iremos abraçar. Modificamos um pouco a nossa fórmula de atuar perante o cliente, porque conseguimos perceber também as dores que nós não conseguíamos ver antes, quando já vimos pelo lado o software de quem visita, não é? Porque nós estamos inseridos nesse meio agora. A Criatrix, obviamente, é uma empresa que tem vindo a crescer. Nós temos cada vez mais acrescentado com a equipa técnica. Notamos que os desafios do futuro caminham para cada vez mais um processo digitalizado a nível da solução informática, a nível do software, mas também a digitalização do próprio serviço. Ou seja, isso caminha a caminho a pera esse passo, mas é um desafio que a gente tem de cada vez mais digitalizar, inclusive, a nossa interação.